Pedro! 45! A mudança foi ganhando a Paraíba. Veio forte, veio com uma onda inundando as ruas, as cidades e o coração da gente com aquele tipo de sentimento bom que traz acalanto à alma. E a esperança, que há muito tempo estava latente no peito do paraibano, começou a bater forte de novo. O que era apenas o sonho de uma pessoa se transformou no sonho de muitas outras. Em cada casa, em cada rua, em cada lugar, abre um sorriso, deixa a esperança iluminar. Bate forte no peito o orgulho de um povo com fé no futuro. Agora é a hora de poder sonhar. Agora é a hora de poder sonhar. Eu tenho um sonho, um sonho de ver a Paraíba atravessando um tempo melhor. Tem gente que diz, Pedro, você é um sonhador. Eu digo, eu sou sim um sonhador. E me preparo a cada dia mais para poder oferecer o meu melhor, para que a gente possa sonhar junto. Tudo passa. E o que fica nessa vida é o bem que a gente faz. E é contando com todos vocês que a gente sente no coração que vamos ter a honra, o privilégio, a oportunidade de oferecer o nosso trabalho a Paraíba. O que a gente vem pedir aqui é não apenas o voto no 45, mas é que vocês espalhem também uma mensagem. Uma mensagem de mudança, uma mensagem de esperança, carrego no meu coração uma vontade muito sincera de acertar. E eleito governador, eu vou buscar dedicar o meu melhor, a minha melhor energia, o meu melhor trabalho, toda a minha coragem, toda a minha determinação de oferecer à Paraíba a mudança que as pessoas estão esperando. Porque são pessoas que olham para mim, olhar de esperança, de confiança, de entrega. São pessoas que olham no meu olho e me dizem, vá lá, faça melhor pela Paraíba. E isso mexe comigo. Muito obrigado por essa energia canalizada neste jovem. E vou sim, faz muito melhor. Pedro vai garantir TVA zero para motoristas de aplicativos. Se garantiu, viu? Finalmente um candidato que pensa na gente, que é motorista de aplicativo. Pedro, isentar o pagamento de quem fatura até 150 mil por ano vai ser bom. Porque a gente pode contratar mais e ajudar a diminuir um pouquinho o desemprego, né? Essa fábrica de oportunidades aí que Pedro vai criar é uma benção na minha vida. Pois assim como eu, tem muitas pessoas que não tem condição de pagar um curso e agora vai ter. Pedro vai terminar essas obras tudinho que estão aí paradas pelo Estado. Botando pra funcionar tudo aquilo que já existe, certo? Abrir uma unidade do Hospital Napoleão Laureano, lá no sertão, pra mim, é uma benção que Pedro vai levar para muita gente daquela região. A página virou, a noite virou o dia, virou o disco, virou a mesa, a tristeza virou alegria, a indecisão virou certeza. O coração da nova Paraíba virou, agora é Pedro pra governador. A Paraíba virou, a gente vai com Pedro. A Paraíba virou, o povo agora é Pedro. A Paraíba virou, agora é Pedro pra governador. Vira, 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 voto, vira, vem pro lado de cá, 45. Vira, é 45 com coragem pra mudar, e já virou. Vira, 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 voto, vira, vem pro lado de cá, 45. Vira, é 45 com coragem pra mudar, agora é Pedro. Pedro já virou nas pesquisas porque a Paraíba quer mudança. Pedro já virou nas pesquisas porque o povo quer um governador competente e corajoso. Pedro já virou nas pesquisas porque vai governar para todos. Pesquisa Veritar confirma, Pedro virou com mais de 50% dos votos válidos. Quando uma ideia pega, não tem quem segure. A Paraíba se ligou, é Pedro Governador.